Música Fala galerinha do canal da Dragon, tudo bem? Hoje irei passar pra vocês dicas e técnicas de treino de posterior de coxa Muitas meninas pedem pra mim, tanto aqui no canal quanto lá no Instagram Pra passar treino mais isolado Então eu vou mostrar uma forma diferente pra vocês Que dá pra gente usar todos os exercícios básicos pra treinar posterior de coxa Só que mudando as variações, mudando o jeito de você treinar, a execução E pra complementar a gente vai fechar com panturrilhas que vocês também pedem Minha convidada especial de hoje é minha musa Thais Oi gente, primeiramente eu quero parabenizar a nossa campeã Pelas poses, né? Sinto me elogiado por ter ajudado, por ter participado disso Obrigada, obrigada É gente, vocês lembram no outro vídeo que ela me ajudou nas poses Deu tudo certo, o campeonato foi um sucesso E hoje, como a Thais, ela tem, eu já falei pra vocês no outro vídeo O ponto forte dela é posterior E o meu ponto fraco é posterior Até por questão de encurtamento Eu vou mostrar pra vocês hoje no treino Como que dá pra gente fazer o mesmo treino Porém trabalhando com uma pessoa que tem mais uma amplitude, mais flexibilidade E eu que é uma pessoa que tem mais encurtamento Então pra vocês que pediram treinão de posterior de coxa E panturrilha, vamos lá, que é hoje O primeiro exercício de hoje, então, no nosso treino de posterior Vai ser a cadeira flexora Cadeira flexora tem qualquer academia facinho de vocês encontrarem Lembra que eu falei que a gente vai trabalhar os exercícios básicos Que tem qualquer academia, porém com uma variação diferente Vamos trabalhar com carga progressiva Então vamos colocar uma carga não muito pesada Pra 12 repetições da primeira série Vamos aumentar a carga, fazer 10 repetições Aumentar a carga e fazer 8 3 séries com carga progressiva Terminou essas 3 séries, vamos fazer 2 séries de super slow Então vai voltar a carga lá pra carga de 15 repetições E vamos fazer 10 repetições super slow Desce em 6 segundos e sobe em 6 segundos Então a gente vai brincar com essa variação A cadeira flexora é muito utilizada nos treinos de posterior Mas um detalhe que eu quero deixar aqui Faz diferença Que às vezes nós não prestamos atenção É no pé Deixar ele sempre aqui, posicionado em flexão plantar Que é como se estivesse na ponta do pé Faz ali no ponto de frente Assim você gera insuficiência nos músculos aqui da panturrilha E ativa ainda mais o posterior de coxa A Thaís não grita A Thaís não grita A Thaís é a porta moeda, ela não grita Ó o pé, ó o pé Tem o barco Quanto? Bora Mais uma, vamos Quero ver na super slow Agora é a última com carga progressiva Carga alta, 8 repetições A super slow aí o que tu pega Tem que você controlar Agora a gente não grita A gente não grita quando tá leve Agora começa a mentar, não aguento Agora que vai ser o sofrimento É Agora você volta na carga Que a gente fez 15 reversões Porque o super slow o que acontece Você vai fazer 6 segundos Na fase estênfica e na fase concêntrica Então no movimentinho de ida e no movimento de volta Tem que demorar 6 segundos pra chegar lá embaixo 6 segundos pra voltar Então você segurar essa carga Você frear o movimento É o ó 4, 5 Aperta lá embaixo 6 Aí volta 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6, vai 6 segundos Segura, segura Vai, vai, vai Eu te ajudo, vem Devagar Devagar Veste Devagarinho Vamos Vamos Sem pressa Se controla Segura Aperta bem Aperta bem Não vai Não vai Não vai Vai, vai, vai Vem, eu tô com você Para, eu tô com o controle Vamos Vem Eu tô com você Não para Isso Devagar Devagar Curte a dor, vai, 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 curte a dor, vamos lá, sete, eu vou dar aqui, vai, a última, a terceira, vai, tá isso, controla, traga o nome, vai, a terceira, vem, voltando devagarinho, devagarinho, é a última, fica a dor, controla, não despeca. É pior, a pior é a SuperSlow. Vamos embora. A terceira, vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Ok, ok A gente renova o ano Vem com um bordãozinho diferente Agora faz parte das gravações de 2020 O segundo exercício de hoje Vai ser o único exercício que ele é multiarticular Que é o stiff Porém, ele tem uma ativaçãozinha no glúteo A gente não consegue só isolar os posteriores Porém, ele é um exercício que se você executar Da forma correta, ele é excelente E ajuda demais, tanto no desenvolvimento Dos posteriores de coxa, tanto no glúteo Hoje a gente vai fazer Uma carga, não tão assim A carga máxima, vai ser uma carga 70%, 4 séries De 12 a 15 repetições, só que eu vou explicar Pra vocês a execução, tá? Pra quem sente dor na lombar, pra quem não consegue Ele não consegue fazer exercício sem sentir dor Então eu vou dar umas dicas de como você se atentar Na sua postura, pra aos poucos Você começando a encaixar na sua rotina de treino Quem já faz, quem não faz E quem já faz pra poder aprimorar cada vez mais a técnica Bora saizinha Você faz, né? É isso aí, é isso aí A Thaís, ela é uma pessoa que ela tem uma flexibilidade maior Ela tem uma amplitude, ela consegue descer até lá embaixo Sem entortar a lombar, sem fazer ondinha Ela fica parecendo uma tábua de passar roupa O que você tem que pensar na hora que você tá fazendo estique? As suas costas é como se ela fosse uma tábua de passar roupa, ó Eu coloco minha mão aqui, ó Ó a cabeça, tá? Olha pra frente, olha pra baixo Ela desce reta, desde até lá no pescoço Tá vendo? Não desencosta na minha mão as costas dela E qual que é um erro comum? Que isso é vício de treino, tá? A Thaís é atleta, ela treina há anos Então a primeira coisa que eu falei pra ela Amiga, é a cabeça Cabeça Quando a gente vai fazer o estife no movimento Você quer ficar olhando pra frente Ou olhando pro espelho Então você tá lá na frente Você vai descer aqui, ó Você quer ficar olhando, fazendo isso Faz, ó, cá, do seu pescoço E a tua coluna vertebral Ela vai até no pescoço Então se você faz isso aqui E entorta pra trás O risco de você ficar tenso Sem tintor ou se lesionar é grande Você tem que pensar A cabeça acompanha Você desceu Ela vai acompanhando junto Junto com a sua cabeça Qual que é a diferença? Isso você vai Tem gente que tem mais flexibilidade Que nem a Thaís Tem gente que é mais Encurtadinha que nem eu Eu não consigo A minha limitação Ela é diferente do estife e da Thaís Você tem que se conhecer Conhecer as suas limitações Se você tem posserona encurtada Que nem eu Tem que trabalhar mais alongamentos Pra você aumentar a sua flexibilidade Só que você não tem que bater Martelar Num exercício que você não consegue Então eu A minha limitação do estife Eu tenho que fazer ele Um movimento um pouquinho mais curto Vocês vão ver na hora que eu vou executar Se eu desço até lá embaixo Reparem na minha lombar Ó Ela faz Uma curvinha Então eu tenho que Fazer mais curtinho Ó Esse é meu limite do estife Eu não posso descer mais que isso Porque senão eu sinto muito mais dores Na lombar E não sinto trabalhar O meu posteiro de coxa Essa limitação Eu fui encontrando Conforme eu fui treinando Eu encontrei o meu limite Encontrei até onde eu posso chegar Que eu consigo tensionar o meu posteiro de coxa Senão eu só sentia dor na lombar Então se você sente essa dor Começa a reparar no seu movimento Reparar na tua postura Porque não tem problema você fazer o movimento mais encurtado Ela consegue fazer até lá embaixo Com maior amplitude Eu não consigo Mas eu consigo trabalhar o posteiro do mesmo jeito Então você se acha Pra não ter dores Não se lesionar E conseguir sentir o posteiro de coxa Por isso que é importante o alongamento Eu geralmente gosto de alongar a parte de trás Ou seja, poxa Um dia antes Por exemplo, hoje Treinar a posterior Um dia anterior Dá uma boa alongada Porque o alongamento Faz toda a diferença Na hora de treinar Na mobilidade Eu faço Pra vocês terem uma noção Eu me alongo todos os dias Depois que eu criei esse hábito Eu tenho um ano Eu faço 20 minutos de alongamento Todos os dias E a maioria dos alongamentos São pra posterior e pra glúte Porque eu tenho tanto posteiro encurtado E daí ele inibe o seu glúte Então eu tenho que alongar muito A do tor Pra que eu consiga expandir E ter mais resultado Meu glúte Isso, flexibilidade Então eu tenho que trabalhar bastante Vou gravar um vídeo sobre alongamento Qualquer dia Outra dica pra vocês Se atentarem Na hora de executar o stiff Qualquer exercício Mas principalmente o stiff Travou o abdômen Cola o abdômen lá nas costas Mantenha todo o core ativado E trabalha a respiração Porque senão Se você trabalhar com o abdômen frouxo Sabe? Abdômen largado Você também corre risco De sobrecarregar suas costas Você não vai conseguir fazer uma execução correta Quando aqui tá travadinho O seu abdômen tá lá nas costas Você foca só No posterior Nesse senhor posterior de coxa aqui Olha que belezinha Essa é a intenção Então trabalha a respiração Trava Só o posterior Tudo alinhadinho E hoje achamos uma linda Criadora de dinossauro Perdida aqui na academia Uma crameica Direto do ac Direto do ac Literalmente Quer dizer Eu não moro mais lá Terceiro exercício Vamos fazer a flexora Essa daqui também, gente Toda academia tem flexora em pé Se não tiver Tem pessoas que adaptam Que fazem com caneleira Enfim Vamos fazer um rest pause O que seria isso? Primeiro toda a perna à esquerda Ela começou a ficar à esquerda E depois Toda a perna à esquerda é ótima Todas as séries na perna esquerda E depois Todas as séries na perna direita Serão 5 séries de 10 Com 10 segundos de pausa Entre elas Então ela vai fazer 10 repetições Descansar 10 segundos 10 repetições Descansar 10 segundos 5 vezes com a mesma perna É uma série só Essa 5 E depois ela vai pra outra perna Bora, Thaís? Bora Descansar 10 minutos Vamos lá, vamos lá. 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 Não tá pesado, mas tá travando já. Pra finalizar o treino, vamos fazer alguns exercícios pra panturrilha. Todo mundo pede pra mim dica pra treino de panturrilha. Aline, o que fazer pra minha panturrilha desenvolver? A panturrilha, ela é um músculo que ela é mais difícil de desenvolver. Tanto que a pessoa que ela não tem aquela genética da panturrilha maior, repare que sofre e tem sempre a panturrilha menorzinha. Qual que é a cartada da panturrilha? Diferente dos outros músculos, ela não precisa de um tempo maior de descanso pra ela se recuperar. Então, eu gosto sempre de trabalhar, tipo, treinar um dia sim e um dia não. Lógico, vão ter vezes que você vai estar mais dolorido e daí você dá um descanso maior pra ela se recuperar. Mas nessa variação de um dia sim e um dia não, eu adoro fazer um dia com bastante carga. Então eu coloco mais carga, faço mais pesado e no outro dia eu treino mais variáveis, mais repetições. Então eu mudo sempre o jeito de estar executando o movimento da panturrilha. Eu coloco a isometria no meio. Não tem como fugir, gente, dos exercícios básicos. Panturrilha em pé, fazer o gêmeo sentadinho, fazer unilateral. Eu gosto de trabalhar bastante bisete. Então, por exemplo, fez a panturrilha em pé com carga. Bem concentradinho, contraindo bem, trabalhando a amplitude lá embaixo. Saiu, vem sem peso nenhum, faz até falhar sem peso. Então essa é a sacada. Você treinar bastante, ter treinos intensos e não precisar tanto tempo de recuperação. Então treina um dia sim e um dia não, porque tenho certeza que essa panturrilha vai desenvolver bastante. Vamos fazer a panturrilha em pé aqui. Também esse aparelho aqui tem várias academias. Se não tivesse, pode fazer ela no Smith e colocar um step, que também é a mesma biomecânica do exercício. Doze repetições trabalhando com pico de contração de dois segundos. Então como se tivesse dois movimentos curtidos. Subiu, um, dois e desce. Doze repetições e depois eu quero que faça até a falha sem dar essa contração. Movimento um para um. Subiu, desceu, subiu, desceu até falhar. Não acabou não, querida. Saiu aqui do aparelho, fez com doze. Doze repetições de pico de contração de dois segundos. Fez até falhar. Vai vir aqui do ladinho, ó. Segurou do lado. Vai ficar em isometria até a amiguinha fazer. Ou seja, não vai ter descanso. O descanso é ficar no pé de bailarina que já tá contraindo panturrilha. O descanso é muito rápido. Botinha de pé. Meu Deus. Até o pulo. Se você tá assistindo esse vídeo e tem dificuldade em trabalhar panturrilha, ou tem pouca resistência, não tem condicionamento físico, é normal a gente sentir câimbras nas panturrilhas se você não tem o hábito de treinar. Eu tenho a genética boa pra panturrilha, eu sempre tive, mas eu não tinha o hábito de treinar. Há uns anos pra cá que eu comecei a treinar bonitinho e ela começou a pegar o formatinho de coração, que eu particularmente adoro. Começa a fazer, quando você for fazer seu cardio, sua esteira, tem duas opções. É pra você fazer a esteira lá na rampa. Coloca na rampa e faz uns cinco minutos, dez minutos, forçando a ponta do pé. Andando, de que nem bailarina. Já é uma forma de você trabalhar a resistência da panturrilha e ir aumentando o seu condicionamento. E um lugar que eu também gosto de fazer é na escada. Aquela escada, ou a máquina mesmo da escada, toda vez que eu tô fazendo a escada, entre as séries eu pego um minutinho e passo só na ponta do pé. Então eu piso no degrau e contraio lá em cima, piso no degrau e contraio lá em cima. Então eu vou, tipo, manipulando e vai melhorando cada vez mais o condicionamento da panturrilha. Faz aí, depois você me conta. Fizemos quatro séries daquele que vocês viram, juntando as três combinações. E agora, pra fechar com chave de ouro, na escadinha, pode ser no degrau. Vamos fazer dez séries de dez, unilateral, sem descanso. Então vocês, sem repetições. Direita dez, esquerda dez. Direita dez, esquerda dez. Dez vezes. Sem descanso, juntas. Bom, galera, vocês viram, então, que hoje a gente trabalhou treino de posterior mais isolado. Teve o Chiff, que ele dá uma ativação no glúteo, mas a maioria foi de exercícios isolados, tá? Que eu queria mostrar isso pra vocês, que dá pra você trabalhar num dia... Tem pessoas que dividem o treino, então esse treino de posterior dá pra você trabalhar isoladamente. Quando a gente treinou o posterior, a panturrilha, ela meio que já é pré-ativada nos exercícios de posteriores, né? Então a gente já emendou e finalizamos com o treino de panturrilhas. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu disse, o feedback de vocês, os comentários, é com que a gente melhore o nosso trabalho e eu consiga trazer o conteúdo que vocês querem. Então deixa nos comentários o que vocês gostariam, porque o treino de hoje foi baseado no comentário de vocês. Obrigada, Thaís, pela participação. Minha musa. Qual que é o recado ainda pra eles? O sininho de curtir, como que é? Mas ela decorou. Vamos ver se ela sabe. Deixa um like, ativem as notificações e deixem os comentários. Viu só? Não esqueça de curtir e compartilhar. Se você gostar do treino, comenta, marca os amigos pra treinar com você e marca a gente na redes sociais que a gente vai estar de olho. Um beijo e até a próxima.